Música Meu nome é Ivan Silveira, eu sou diretor executivo da Associação de Jogos e também produtor executivo da Hipopeia. A IEMÓSUM é o jogo desenvolvido pela Hipopeia, um jogo que consiste muito em apenas diversão. A equipe gosta muito de jogos como Final Fight, Battle Toads e Double Dragon, então a gente resolveu pegar essa essência, mas também com um pouco de tom sarcástico, um pouco de tom irônico, que é o que mais representa a Hipopeia. E a gente resolveu não desenvolver um jogo como os outros índios fazem, de jogo sério, ah, esse é a minha obra de arte e tudo mais. Não, vamos chutar o balde, vamos fazer um jogo que seria para bar, para a galera apenas se divertir e esse foi o tom que a gente conseguiu fazer. Muita influência do Jackass, muita influência de jogos, coisas divertidas nesse formato. O que eu mais gostei no desenvolvimento de jogos da Hipopeia, desse jogo da IEMÓSUM, foi as ideias. A gente conseguiu botar tudo, um pedacinho do que a gente queria nessa demo, a gente conseguiu colocar. E o mais interessante é isso, é pensar um monte de besteira, pensar um monte de focaria, e ver as pessoas jogando e se divertindo, façam que a gente tenha interesse ainda mais em desenvolver o jogo. E o mais interessante é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E o mais interessante é isso, é isso, é isso, é isso. E o mais interessante é isso, 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 é